Mezanino conta como área construída? Essa é uma dúvida muito recorrente e nós vamos conversar sobre isso nesse vídeo. Mas você já sabe, né? Antes de ir para esse vídeo, já vou pedir para você que não é inscrito se inscrever no canal e ativar o sininho. E para você que já é inscrito aqui do canal, me deixa um comentário bem legal que eu adoro, tá bom? Os mezaninos, eles são mais comuns nos imóveis comerciais, porque você ganha mais uma área construída sem fazer um outro pavimento. Na verdade, o que o mezanino não conta é como pavimento, mas a área dele conta como área construída, sim. E para ser considerado mezanino, ele precisa estar embutido dentro da altura do pavimento térreo. E aí também ele precisa ter, no máximo, 50% da área desse pavimento térreo. Então, para ficar mais explicativo, vamos supor que esse pavimento térreo tenha 100 metros quadrados e uma altura de um pé direito de 6 metros, que no caso aqui na Prefeitura de Curitiba é a altura máxima para o pavimento térreo. Então, esse mezanino, ele poderá ter, no máximo, 50 metros quadrados. E também, a altura dele, ele vai ser, por exemplo, né? Assim, bem grosseiramente a gente dividindo, vai ser de 3 metros, porque nós vamos dividir a parte, essa parte do pé direito total em duas vezes. Então, vão ficar dois pés direitos de 3 metros. Qual que é a vantagem de você fazer o mezanino nesse caso? Quando você está inserido numa zona urbanística, que você, por exemplo, tem uma limitação na altura da sua edificação. Então, vamos supor que você está numa zona que você só pode construir dois pavimentos. Se você faz esse pavimento térreo um pouco mais alto, você consegue embutir esse mezanino nele. É como se você ganhasse mais um pavimento sem estar infringindo as leis urbanísticas. Todo esse vocabulário urbanístico parece ser um pouco complicado, né? Mas, isso é só questão de prática. Por isso, aqui no canal já tem alguns vídeos onde eu falo sobre taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento e sobre taxa de permeabilidade. Mas, se você tem mais alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que, quem sabe, essa dúvida vira tema de um outro vídeo. Te vejo no próximo vídeo e lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos.